Ouvirão mais poderosa, ouvirão mais poderosa Lembrando que a 16ª edição desta iniciativa do Colégio Marquês de Monte Alegre está sendo transmitida em tempo real pelo site da Flix TV e também pelo site do Colégio Marquês de Monte Alegre Agradecer também a senhora Maria Cristina Abud, filha de Febiano, Orlando Abud presente aqui conosco. Muito obrigado pela presença. 16º desfile cívico-militar do Colégio Marquês de Monte Alegre Eu quero fazer um agradecimento, eu não sei nesse momento onde ele se encontra mas é com muita justiça que passamos a ele a entrega do certificado de participação e colaboração, contribuição ao senhor Antônio Carlos Aristides Senhores, esse evento, ele é uma iniciativa de 16 anos atrás com o objetivo de preservação da história e da cultura do Brasil Tivemos durante esse período pessoas que voluntariamente voluntariamente, sem nenhum interesse ou sem nenhuma justificativa simplesmente por acreditar, por gostar, por valorizar fazem questão de estar conosco e o senhor Antônio Carlos Aristides a qual eu quero dar um abraço e agradecer muito porque devemos a ele, inclusive, toda essa participação militar Ele trabalhou muito esse período, muito obrigada Essa entrega também aqui no Palanque a gente está registrando aqui ao vivo pelo site do Colégio Marquês de Monte Alegre o público em casa, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo acompanha via internet tablet, smartphone, enfim com toda a tecnologia aí é possível assistir a transmissão ao vivo desse desfile via internet pelo site do Colégio Marquês de Monte Alegre e também pela Flix TV essa transmissão, a partir da próxima quarta-feira vai estar disponível aí na internet para que você possa assistir daqui a pouquinho vem a parte que você gosta, Rodrigo de Maze as escolas, os colégios que vão trazer os temas para a avenida e eu quero ver você, Rodrigo de Maze lá no meio do povo é o professor Rodrigo eu quero você no meio nos braços do povo daqui a pouco mas deixar daqui a pouquinho então as escolas municipais particulares abrilhantando a 16ª edição desse evento promovido pelo Colégio Marquês de Monte Alegre eu quero você no meio do povo pegando a emoção de quem desfila daqui a pouco vamos então começar a parte civil do desfile trazendo a primeira instituição a partir de agora atenção, atenção nós vamos ter um desfile aí com várias escolas estaduais municipais, particulares desfiles que foram preparados o ano todo pelos alunos muitos desfiles temáticos que aqui no palco a gente vai contar era ó